Estamos chegando em Canas. Canas é a primeira cidade que nós vamos conhecer na região imediata de Guaratinguetá. Essa região imediata possui oito cidades. Nós iremos iniciar aqui com Canas. Ela fica a aproximadamente 198 quilômetros da capital de São Paulo, vindo pela rodovia Presidente Dutra BR-116. Hoje é dia 20 de março de 2023, é uma segunda-feira. Agora são 9 horas? 9h57. Quase 10 horas da manhã. Segundo o IBGE, em 2021, eram estimados 5.268 habitantes. Ela é uma cidade pequena, já estamos aqui bem curiosos para conhecer. Faz parte também das 39 cidades do Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba é uma região banhada pela bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, que fica aqui às margens da Dutra, da BR-116, ligando aqui São Paulo a Rio de Janeiro. Essa região é altamente urbanizada e industrializada, porém ela tem reservas naturais importantes, como a Serra da Mantiqueira e a Reserva da Bocana. História da cidade segundo o site da Prefeitura. A origem do nome Canas se deu em função da desapropriação por parte do governo de uma fazenda denominada Fazenda das Canas, de propriedade de Alferes Francisco Ferreira dos Reis, para o assentamento das famílias dos imigrantes. Esses imigrantes eram principalmente italianos, que receberam terras com a finalidade de plantar cana para abastecer o engenho central de Lorena, em 1887. Os imigrantes tinham um contrato para cada lote recebido, no valor de 400 mil réis, e um prazo de quatro anos para resgatar a dívida. Após o término de contrato, podiam plantar o que quisessem. A cana plantada era vendida ao engenho central de Lorena. Para a subsistência, as famílias plantavam arroz, feijão, batata e verduras. Com a falência do engenho central de Lorena, os colonos foram obrigados a plantar diversos tipos de alimentos. Vendiam arroz socado no pilão, trouxeram hábitos alimentares da Itália, tais como macarrão, pão feito em casa, vinho, ratugui, que é um bolinho de trigo feito com ovo. Os italianos faziam festa em homenagem a Santo Antônio de três em três meses. Após a missa das oito horas, serviam café e pão com manteiga para todos os fiéis. A tradição continua até hoje na Igreja de Caninhas. Em 1904, construíram a Igreja de Caninhas, sendo o padroeiro Santo Antônio. Mais tarde, construíram outra igreja no centro de Canas e a padroeira passou a ser Nossa Senhora Auxiliadora. A colônia de Canas foi iniciativa do Barão da Bucaina, Comendador Francisco de Paula Vicente de Azevedo, um dos grandes incentivadores desse tipo de núcleos rurais agropecuários do Vale do Paraíba. Dentro da evolução, Canas passou de núcleo colonial agrícola, 1890, para bairro, distrito e, finalmente, município. Em 22 de março de 1992, foi realizado o plebiscito popular, que optou pela emancipação de Canas. Em 30 de dezembro de 1993, Canas foi emancipada, se desvinculando de Lorena. Em 1996, foi eleito o primeiro prefeito de Canas, o senhor Rinaldo Zanin, que tomou posse no dia 1º de janeiro de 1997. O município de Canas localiza-se entre os municípios de Lorena e Cachoeira Paulista. De lá pra cá foi o quê? Nove minutos? Nove minutos. A gente está vindo aqui de Cachoeira Paulista, fechamos agora a região imediata de Cruzeiro, iniciando aqui a de Guaratinguetá, e uma fica a nove minutos da outra, bem pertinho mesmo. Bora conhecer mais uma cidade do nosso Brasil? Família 408. Conhecendo aqui mais um pouquinho, essa daqui é a unidade básica de saúde, tem parquinho, tem academia ao ar livre, aqui a gente já encontra o letreiro. O aniversário da cidade, ele é datado de 22 de março, essa é mais uma cidade muito religiosa, tem muitas cidades bem religiosas aqui na região imediata de Guaratinguetá, acredito até que seja o mais forte em cada uma dessas cidades. Essa daqui é a rodovia Osvaldo Ortiz. Aqui tem a lotérica e os correios. Chegando aqui na igreja Matriz, essa daqui é a igreja Matriz, aqui da cidade de Canas. E ela está aberta, vamos conhecer. Aqui tem a loter. Aqui tem a loter. Amém. 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 Os quadrinhos das paredes são de relevo. Muito bonitos. A igreja é bem bonita mesmo. O piso também é lindo. A igreja é bem bonita mesmo. 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 De novo aqui, passando pelos correios. E pela lotérica, aqui tem uma praça, com uma concha acústica, que aqui com certeza fazem eventos, né? Verdade. Mais uma Assembleia de Deus, essa daqui é o Ministério Madureira, farmácia Drogazine, Centro de Apoio Municipal. Aqui é o lugar onde a gente entrou. E ali é a prefeitura. É. Prefeitura da cidade. Bonitinha, né? Aham, com certeza. Uma roda, uma roda de charrete, né? A entrada da cidade eu achei muito linda. Ó, Canas Fé. Turismo religioso. Prefeitura. Não achei não. Eu acho que tá formando o local incorreto, talvez, né? Ó os coveios, lotérica. É, eu já vi duas vezes. Será que dá pra gente dar uma volta assim, só pra ver se tem alguma coisa pro lado de lá? Tem. Tem outra ponte lá. Não é ponte não, é uma... Uma rua, né? É. Será uma rua. Vou andar só mais um pouquinho aqui pelas ruas pra gente ver se a gente encontra mais alguma coisa interessante por aqui. Eu não vi na internet sobre cachoeiras, esse tipo de atrativo. Não vi, eu vi que é um turismo bem religioso mesmo, bem forte. Não tem só uma paróquia aqui, tem algumas igrejas. Ó, Hall Baiana. Hummm. Que delícia. Só que agora ainda são 10 horas. Se não, já ia aproveitar aqui uma comidinha gostosinha. Aqui já informa novamente o restaurante. Ali é a Dutra? Eu acredito que sim. Olha o barulhinho desse gás. Quem quiser deixar comentário sobre mais informações em relação a canas, deixa o comentário que é bom pra gente. A gente gosta de aprender mais informações e é bom pros leitores também. Tem muita gente que quer conhecer melhor a cidade. A gente vai auxiliar essas pessoas que querem conhecer melhor. Saindo de canas, indo para Piquete. 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 A CIDADE NO BRASIL